É uma parada que eu já vi e que eu não acredito muito, mas tipo boneco de voodoo. É complicado essa história. Boneco de voodoo haitiano. Funciona? Então, existem certos, vamos dizer assim, certos lugares bem místicos no mundo. Mítico. Entendeu? Existem tribos africanas que realmente você precisa ver o negócio pra acreditar. Que tem uma magia da África. O voodoo haitiano e o próprio voodoo que acontece nos Estados Unidos, na região lá do Mississipi, Tennessee, o lugar onde realmente teve, se fortificou muito o povo afrodescendente naquela região, eles têm um misticismo muito pesado com relação a isso. Eu conheço histórias, mas eu nunca vi realmente. Eu conheço histórias de pessoas que realmente se tornam escravos de tribos por causa de voodoo. Mas são histórias que eu nunca vi. Conheci babaloruxás africanos que me contaram histórias, por exemplo, que tem uma tribo de mulheres que os homens têm que entrar com a gola da camisa travada até o pescoço assim. Porque elas conseguem enfeitiçar o homem e torná-lo escravo pra servi-las naquela tribo. Caralho! Caralho! Histórias, eu não vi. Tá. Tá? Mas o cara me contou realmente. Ele falou, tem excursões. Essas excursões vão do Brasil pra lá e eles separam alguns grupos de pessoas pra verem realmente essas cerimônias. Ele me chamava de bruxo. Ele falava, você é um bruxo africano. Eu falei, por quê? Ele falou, porque seus antepassados, eles tinham cultos africanos e esses cultos africanos pertenciam a duas tradições das mulheres e dos homens. Então você trafega entre os cultos das mulheres. Você pode ver, mas você não pode tocar. E os cultos dos homens você pode fazê-los. Daí entra o ritual de gugum, entra outros rituais que eu posso participar. Ele falou, você é um bruxo africano. Que louco! Eu achava o máximo, mas depois que ele falava, agora a gente vai fazer oferenda, pega o bode, mata o bode. Eu falei, tô indo pra casa. Ele tinha que quebrar a cabeça do bode em 16 partes pra ser aceito pelo orixá. Caralho! Falei, eu não vou participar disso. Aí é que eu comecei a sair das religiões e comecei a peneirar qual era a religião que mais se adequava à minha verdade naquele momento. Então eu trafeguei por muitas crenças. Então eu bati na porta de verdade, de rabinos, falando, oi, me ensina a cabala. Tá bom. Senta aí. Me ensina a prática de oração, meditação cabalística. Tá bom. Senta aí. Eu sempre fui de fuçar, cara. Eu entrava em centro espírita, falava, pô, quero aprender. Você pode me ensinar? Posso. E eu comecei a desenvolver as sete linhas, comecei a incorporar, comecei a trabalhar como médium de incorporação. Foram dez anos atuando como médium de incorporação em centro espírita. Então você vê a coisa acontecer, você tá ligado àquilo. Você pega a história, você entende a história da Umbanda, a história do espiritismo. Então você vai fuçando. Eu sempre fui de fuçar. Eu compro livros, cara, que são raros. Eu compro da Amazon e eu tenho negociadores de livros na Europa que pego livros raros e os caras me mandam. E também de dealers que a gente tem em Katmandu, na Índia, eu compro materiais raros. Entendeu? Então eu sempre tô pesquisando. Sempre cai na minha mão um livro que eu olho e falo, puta, esse livro aqui é o máximo, cara. Os livros, tudo em inglês, enormes. Eu adoro. Ela me vê andando em casa com os livros embaixo do braço, cara. Eu gosto. Nossa, você realmente vive o bagulho. Eu vivo o bagulho. A gente tem livros de prática, cara. Ela me vê. Eu tenho livros de prática espalhados pela casa. Eu fico toda hora lendo, fuçando. Toda hora eu tô trancado no quarto de oração fazendo práticas. Ela vê o silêncio em casa e fala, Rodrigo tá trancado lá fazendo as práticas dele.